Bom dia pessoal, hoje vou mostrar para vocês aqui os manômetros da Wiltek Comprei para a Pernochevette, comprei pelo preço mesmo Tem um kit de instalação de pressão da Cronomac, é outro fabricante, mas é compatível Relógio de pressão de combustível, esse é o mesmo que eu vou fazer o kit de instalação LED branco Relógio de pressão do turbo Esse aqui não tem segredo, é só encaixar a mangueirinha aqui Também com a ledzinha E o relógio de pressão do óleo, que é o que usa aquele kit de instalação Esse aqui eu comprei o kit para não ter emenda, se acaso estourar é o óleo do motor que vaza Também vem com a led No próximo vídeo eu vou mostrar a instalação dele e dos outros se chegar a bomba de combustível que eu estou esperando Se não, no próximo vídeo eu mostro Falou, obrigado 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 Obrigado